A gente vai sextar com muito samba, muito partido alto aqui no Universo. E quem tá subindo hoje ao palco é a banda TDN. Deixa eu dar um abraço aqui nessa galera. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? E a gente já quer começar com música. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos de música? Vamos nessa. Obrigado pela oportunidade, tamo junto. Vamos nessa sessão a partir do alto. Muito pagode com a TDN hoje nessa sexta-feira linda. Vamos nessa. Música nossa! Uh! Música sua mãe me ligou 3 horas da manhã Querendo saber que horas você chega em casa Minha sogra não tô mais com a sua filha Relacionamento sério dela, quebra aí! Ela tá descendo, descendo Tá descendo as amigas Ela tá descendo as amigas Ela tá descendo as amigas Olha o balanço, olha o balanço Tá descendo Quebra tudo, bora Tá descendo as amigas Bora, balanço, tá legal! Tá descendo as amigas Ela tá descendo as amigas Olha o swing, música nossa, vamos nessa! Tu tá toda feliz, tu posta no Instagram Tô pro paredão, só chega de manhã No grupo do WhatsApp sempre rola uma festinha Sai pra dar o olhar, só volta no outro dia Vamos lá! Ela tá descendo, descendo Ou tá descendo o paz Você que tá em casa, balança É sexta-feira, vamos nessa! Oi! Ela tá descendo as amigas Ela tá descendo Balança! Vou pô! Tá descendo o paz Suriga, nega! Oi! Ela tá descendo as amigas Olha o balanço, olha o balanço Tá descendo o paz Tá descendo o paz Tu posta no Instagram Tô pro paredão, só chega de manhã No grupo do WhatsApp sempre rola uma festinha Você que tá em casa, balança Bateu dele, vamos lá, vamos lá! O tá descendo, descendo O tá descendo o paz O paz Balança, legal! Balança, legal! Ela tá descendo o paz Ela tá descendo o paz Ela tá descendo o paz Vai no chão, né? Ela tá descendo o paz E ela tá descendo o paz Vai no chão, vai no chão Vou pô! Sextou com o balanço da TNN Vou pô! E ela tá descendo o paz O paz O tá descendo o paz O paz Você que tá em casa, sextou Comida amanhã Boa sexta-feira Vamos quebrar tudo pra ter dele Bora! Segue seu caminho, segue o alugá Bota no perreiro, as coisas vão rolar Hoje tá tempestado no seu canso lá Se eu não gastar, eu tô com uma cigarra Vai brotas todos os sábados no espaço ecológico Vambora, rapaziada, hein? Segura a roupa, não fique de dor Beijo na boca, é uma coisa louca Vem pra cá Meu sábado de carnaval Bora! Oh, vem pra cá É o balanço da TNN Vamos lá! Eu tô de olho na morena Eu ajudo de lourar também Quebra tudo! Mas eu tenho uma pequena Dessas que vai... Vem que balanço gostoso, hein? Vai! Oh, pode me chamar de louco Mas eu tô louco pra casar Se essa canta me der bola Eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar É o balanço da TNN, vamos! Ah, me dá o seu carinho Me chamar de benzinho Eu tô querendo namorar Namorar, namorar Me dá o seu carinho Me chamar de benzinho Quebra tudo, daí você Vambora, vambora, vambora! Oh, ticatá, ticatá Oh, ticatá É o balanço da TNN, vamos! Oh, ticatá, ticatá Oh, ticatá, ticatá Balança, vambora! Oh, ticatá, chup! Oh, ticatá, ticatá Oh, ticatá, ticatá Oh, ticatá, vambora! E eu não sei o que vai dar Balança que vai dar Balança e vai no chão É privado o chão Vai no chão mais uma vez, vambora, 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 vambora Chão, 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 vai no chão, 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 chão Chão, 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 vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, 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 vai Vai no chão, ganha Dá pra tudo aí Chora essa viola mais, arrumou Já foi Beleza O Eric Rapaz, ainda tem uma finalização aí Qual a rede social da banda, me diga aí Arroba TDN Oficial As letrinhas eu gosto sempre de falar que a galera discuta errado quando a gente fala Arroba T de tatu, D de dado, N de navio Arroba TDN ponto oficial Massa, então a galera que quiser conhecer melhor o trabalho Já corre na agenda, Eric Pronto, a gente tem um projeto bacana Nossos ensaios todos os sábados Lá no espaço ecológico, em Brotas Você tá convidado desde já É sábado, é amanhã? Todos os sábados, todos Seis anos já A partir de que horas? A partir de 19h30 E fica onde exatamente? Lá em Brotas Próxima Caixa Econômica ali na Dom João VI Logo próximo, em frente à Faculdade de Baileira de Medicina Logo ali então você tá convidado Conhecer um sábado maravilhoso Muito bem frequentado, seguro, tranquilo Então já deixo aqui o meu convite pra você E pra todo mundo que tá assistindo a gente aí Massa, então vamos lá de música Vamos nessa, mais uma nossa Chora essa viola maestro Música nossa Isso, é o balanço da TNN, pai Essa é nossa Vambora, nossa Só pra você que vem em casa Só o balanço Só o balanço da TNN, papai Coisa boa, meu filho Luz, galera, só A coisa é boa A gente tem que alimentar Tchum, de pacote, bom A galera não se dá Mas tente, vem, faça coisa diferente Acho que é só pra gente Balança aí Ô, balança Mas balança Ô, balança Balança, você me causa Balança, no balanço da gente Vambora, vambora Ô, balança Mas balança Isso Ô, balança Mas balança A boca é sua É uma dança gostosinha Se você não aprendeu Você que o erro não foi meu Vem na minha Balança, no abudinho Apanha bem, no acelhinho Balança, vai Ô, balança Bora Mas vai isso Ô, balança Balança o corpo Em casa você, balança Vai, vai Mas balança Que balança é esse, mano? Ô, balança Mas balança Isso A coisa boa A gente tem que alimentar Isso A galera não está Mas tente ver Que faça coisa diferente É só balançar o corpo Bora, vambora Ô, balança Vai Mas balança Música Nossa Vamos Ô, balança Isso É uma dança É uma dança É uma dança Todos os sábados No espaço ecológico Você que tem em casa Do convidado Vai, brota Perfil de fofoca Opa Rapaz Deixou Deixou Chegar pra cá Viu Porque amanhã Tem esse show Só queria confirmar com você O horário certinho No espaço ecológico Em Brotas E é muito samba de roda Ave Maria Samba partidual Pagode Samba de roda Aquele sertanejo bom também No clima do pagode Tudo de bom Nossa Então, gente Fica ligado É só você seguir lá Na rede social Arroba TDN Oficial Isso, exatamente Muito bom Obrigado, querido Oficial Vamos embora, maestra Isso, papai É o balanço da TDN Vamos embora O novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer os proibidos De luz apagada Sabe que eu sou crime Não dispenso não Pode vir sem roupa E sem coração Tu vai ficar de pé na panta Depois é carnaval E no Salvador É verão, papai Tu vai ficar de pé na panta É hoje que essa malvada Se apaixona Tu vai ficar de pé na panta Depois que eu te pegar Quem tá em casa Vai te dançar Vambora, vambora, vambora E ela vai jogar De ladinho Vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho De frente e de costas Ela vai jogar De ladinho De frente e de costas O novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer os proibidos De luz apagada Sabe que eu sou crime Não dispenso não Pode vir sem roupa Balança, vambora Tu vai ficar de pé na panta Depois que eu te pego Eu sou crime Tu vai ficar de pé na panta É hoje que essa malvada Se apaixona Tu vai ficar de pé na panta Depois que eu te pego A gente dança Vambora É o balanço E ela vai jogar de ladinho Balança, balança, balança Vamos lá Arroba atendendo oficial Arroba espaço ecológico Arroba música BR Beijo no coração Obrigado por essa oportunidade incrível É a TBR Vamos nessa Sua mãe me ligou Três horas da manhã Quero saber que horas Você chega em casa Minha ex-sogra Eu não tô mais com a sua filha Relacionamento sério dela Vai no chão, vai no chão Ela tá descendo, descendo Vou tá descendo Com as amigas E ela tá descendo Com as amigas Oi Ela tá descendo Com as amigas Ela tá descendo Vou tá descendo Desce, desce E ela tá descendo Com as amigas Com as amigas Olha o chão, vem Opa Tu tá toda feliz Tu posta no Instagram Vai pro paredão E só chega de ver Com o cupo do WhatsApp E sempre rolou uma festinha Sai do rolê Só volta no outro dia Vamos lá Ela tá descendo, descendo Vão tá descendo Com as amigas O paredão e só chega de manhã O grupo do WhatsApp sempre rola uma festinha Sai do rolê, me solta, desce Ela tá descendo, descendo Oi, tá descendo, mas a minha Vambora, vambora, vambora Votada, vambora